A sustentabilidade é um diferencial competitivo para a Basf e para todas as empresas que entendem que o mercado está indo numa direção que realmente precisa de uma conjunção do desenvolvimento econômico, social e ambiental. O consumidor realmente está buscando isso, as empresas estão indo atrás de como fazer mais e melhor, de uma forma que seja bom não só para a empresa, mas para a comunidade e para o planeta. Então é um diferencial competitivo, a sustentabilidade, as empresas que não entenderem isso realmente vão ficar para trás.